Música Independente do resultado, o empate, nós queríamos a vitória, mas a avaliação é positiva, porque acredito que nós jogamos melhor que o adversário, foi um pouco truncado por nervosismo, teve detalhes que normalmente não erraria, acabou errando, se precipitando em algumas jogadas, mas assim, são meninos de 15 anos e é compreensível a estreia, o nervosismo, mas assim, foi positivo para a gente, tivemos chances de fazer o gol, em detalhe acabou não fazendo, mas é importante não ter perdido, para ter confiança para o próximo jogo e em casa fazer o resultado. Em casa não se pode perder ponto, nós somos fortes em casa, temos o lado do sintético que ajuda bastante, mas já trabalhar para o próximo jogo, vamos buscar informações agora durante a semana, porque é tudo novo, é um grupo novo que não estava acostumado a cair para o nosso lado aqui, mas é buscar informações, trabalhar no menino para a gente conseguir a vitória no sábado. Bola rolando no estádio Major José Levi Sobrinho, agora para a equipe sub-17 do Pantera, estreando no estadual da categoria contra a Internacional de Limeira. Pantera que fez boa campanha no ano passado, buscando já os primeiros pontos, mas logo de cara já é surpreendido pelo time da casa. A falta na entrada da grande área favorável ao time Alvinegro de Limeira e Ceará vai para a cobrança logo aos 3 minutos e abre a contagem para os donos da casa. No cantinho, o Felipe saltou, mas não conseguiu evitar o primeiro gol da partida. Ceará, camisa 10, abre o placar no estádio Limeirão. Resposta do Botafogo vem 3 minutos depois, João Vítor aparece com liberdade e manda de cabeça para o fundo das redes. Tudo igual em Limeira, Inter 1, Botafogo 1, gol de João Vítor, camisa 3. Mais uma vez no replay, o zagueirão do Pantera aparece livre e testa para o fundo do gol. Mas a Internacional não desistiu e foi para o ataque. No rebote de Felipe, Igor aparece sozinho e estufa a rede do Pantera. Inter mais uma vez na frente no marcador, 2 a 1 no Limeirão. E aos 30 minutos da primeira etapa, o último gol da partida. Mais uma vez, a zaga do Pantera falha e Igor vai aproveitar a bobeada do zagueiro João Vítor para mandar para o fundo do gol. Final de jogo em Limeira, estreia com derrota do Pantera. 3 para a Internacional, 1 para o Botafogo. Nunca é bom perder e é o que a gente passa para os atletas. Se querem trabalhar em alto nível, se querem ser grandes competidores, a derrota, sem dúvida, nunca pode acontecer. Então a nossa ideia é sempre trabalhar a cabeça desses meninos para que possam ser vitoriosos. Muito nova, uma equipe em construção ainda, alguns jogadores não vieram. E essa é a nossa ideia, ao mesmo tempo trabalhar e ter uma equipe altamente competitiva. junto com essa equipe competitiva, ela crescer, evoluir dentro do torneio, automaticamente preparando esses jovens jogadores para o profissional do Botafogo. Eu penso que na base é o momento em que o atleta até pode errar para que a gente possa consertar, para que a gente possa fazer com que ele evolua dentro da categoria. Porém, existem erros que não podem acontecer. A nossa equipe teve o total domínio da partida o tempo todo. A gente sempre procurou o resultado desde o início. E com alguns erros, que eu coloco como erros primários, a gente acabou sendo castigado. Então é momento de sentar, analisar com eles, passar para eles essas situações. O que me deixa feliz é o fato de notar que a gente tem uma equipe com uma boa qualidade técnica. Foi o que eles demonstraram durante a partida, até pelo domínio que eles tiveram do jogo. Porém, não se pode errar da forma que errou. Caso contrário, a gente acaba sendo golpeado. E dentro do futebol, esses erros são fatais. E muitas vezes, como hoje, a gente acaba não conseguindo recuperar. E depois, como hoje, a gente acaba sendo golpeado.